O Núcleo Regional de Educação reuniu professores, pedagogos, diretores e agentes educacionais da micro região em Pato Branco. São os cursos de formação continuada que a Secretaria de Estado da Educação está promovendo. Esta segunda etapa do curso de aperfeiçoamento para os profissionais da educação reuniu aqui em Pato Branco 200 profissionais entre diretores, pedagogos, professores de 72 escolas dos 15 municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Ensino na micro região de Pato Branco. Toda a formação aqui hoje é voltada para a aprendizagem dos alunos. Então o Núcleo tem um sistema que se chama BI que acompanha todo o processo pedagógico da escola. Então nesse sistema acompanha o número de aulas, a falta dos alunos, o que realmente está acontecendo no dia a dia da escola. Então hoje aqui é uma construção pedagógica para a gente ter os avanços e as dificuldades ainda que a gente precisa superar. Para os professores e diretores, uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional que é fundamental nestes novos tempos de educação. Com certeza é sempre importante a gente estar reunidos, discutirmos essas novas possibilidades. Estamos retornando 100% de momento pós pandemia e os alunos precisam desse suporte. Então todo o treinamento, todo o encontro para a gente trabalhar essas formações é sempre importante para nós e principalmente para os alunos.